Pergunta, XT660R para iniciantes, tem 1,60m de altura e peso de 65kg Pode ir, Lucas, vai lá, vai lá, vai fundo que você vai se dar muito bem Eu acho essa moto excelente, principalmente para você que tem 1,60m de altura e pesa 65kg Maravilhosa, entendeu? Pode ir, vai fundo Vai, pode ir Recomendo, hein Ó, eu vou pedir para o Xete para cantar comigo Canta comigo, você aí, amiguinho que está aí, telespectador, telespectadora O Lucas Henrique já quer começar o ano bem Canta comigo, junto com ele, ele, o mochila de criança Vamos lá, canta comigo Eita que delícia! Começando o ano bem, Lucas Henrique querendo começar a vida Motociclística dele, ei delícia, eu sei que isso aí é zoeira total, né? Mas vale a pena a gente, pelo menos, mandar mensagem aí para você começar bem 2024 Pintor de rodapé É uma mistura O Lucas é uma mistura de pintor de rodapé com jogador profissional de baralho Eita coisa gostosa! Lucas, ó, presta atenção, ó, presta atenção, esse ano de 2024 eu prometi a mim mesmo Ligar o Soda-se, meu botão de Soda-se está ligado Vai lá, Lucas, ó, XT660R sobe parede Sobe parede, a potência é baixa, né? Mais de 40 cavalos, né? Mas é uma moto que só a parede, entendeu? Vai, vai fundo Você sendo pintor de rodapé, agora deixa eu te dar a ideia, viu, Lucas? Compra uma escada de alumínio, que é mais leve Para você, toda vez que você descer e subir na moto Que ela é muito alta para você, entendeu? Aí você bota a escada de alumínio na garupa Toda vez, entendeu? Aí, e o peso Para você se deslocar nos campeonatos mundiais do dominó e baralho Mas leva a escada de alumínio na garupa Para você subir e descer da moto Tem umas técnicas de uma menina japonesa Que quando elas param a moto, elas botam o pezinho no descanso lateral Aí elas param, dão a rasteirinha com o pé Para a moto parar com o descansozinho lateral Pode funcionar para você, viu, Lucas? Acho que funciona Tenta aí, tenta aí Mas leva, não esquece de levar a escada na garupa A escada de alumínio que é mais leve A escada de alumínio é uma boa técnica Imagina Aí ele Dá a rasteirinha Para a moto Pega a escada de alumínio Desce É só escada Ou então o rapel Rapel para ele montar na XT666 Só do rapel, Lucas Ai, meu Deus Adoro A gente sempre se reinventa, né? No caminho mais rápido Para o capiroto, né? A gente se reinventa A gente se reinventa, né? 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 Obrigado.